Fala galera, bem-vindos ao canal Gameplay Me2, aqui quem fala é o Morek Galera, é o seguinte, estamos aqui com mais um episódio de GTA 5 Vida de Jovem Mano, é aquela parada, se vocês conseguirem bater 5 mil likes nas primeiras 24 horas Amanhã vai ter mais um episódio de Vida de Jovem E é só episódio top, galera Beleza? Lembrando também que o meu amigo, o Guidinho, tá participando desse vídeo aí, beleza? Ele é o nosso gringo que veio de fora e o canal dele vai tá aqui embaixo na descrição Então galera, vamos lá dar aquele suporte monstro, inscrever no canal dele Que ele também tá fazendo vida de jovem, ele tá participando aqui dos vídeos e vai gravar com a gente, beleza? Então vai lá no canal do Guidinho, entendeu? Se inscrevam lá e é nóis, tamo junto, vamos lá com mais um vídeo top E galera, outra coisa, meu Instagram tá aqui embaixo, viu? Se não quiser perder a camiseta da Gangue Mercenária, vai lá e me segue lá no Instagram, tranquilo? Tamo junto galera e vamos lá pro vídeo Fala moleque, antes de começar o vídeo é importantíssimo, brother Velho, não te esquece, mano Senta logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal e não é inscrito Clica já em se inscrever E ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo no canal, beleza? E se você curte assistir live, mano, o link do meu canal na Twitch vai tá aqui embaixo na descrição Se você não quiser perder mais nenhuma live minha, ative as notificações e me siga lá na Twitch, beleza? Tamo junto galera e se vai pro vídeo E rapá, e rapá, acorda aí doido Pera aí rapá, deixa eu desviar mais um pouquinho Acorda aí rapá, aquele doidão tá batendo na porta que nem doido O que que tá batendo na porta doido? O gringo lá, o Gidinho, o Gidinho, ó Não, não, pera aí, pera aí, pera aí Tá pelado rapá, pelo amor de Deus Quem que tá batendo na porta aí ô Batata? Pelo amor de Deus doido O Gidinho rapá Manda ele entrar, manda esse cara entrar véi, manda ele entrar aí Entra aí doido, tá bem? Que doido de cabeça, bicho, o que que esse cara tá me atrasando agora? Como é que esse cara encontrou aqui a casa do TJ, velho? Essa nova casa aqui, mano, esse cara não sabe direito aqui com onde é que fica essa casa Entra aí, ó E rapá, que diabo que tu tá todo sem camisa aí, parecendo o legal da picona, rapá? Que legal da picona, velho? Tava te tirando cochilo aqui, tava descansando, viado E aí, viado, vi a que tava se dá pra fazer, eu vi aqui Calma aí, mano, e o que que foi que aconteceu ontem, aquilo, velho? Que 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 foi aquilo que aconteceu? Que tu disse que ia meter o pé? Que não sei o que, eu não entendi direito Deixa eu te falar, na hora que eu tava lá, tu pegou, eu não consegui abrir a porta direito Aí na hora, minha mãe me ligou Aí eu fiquei todo doido, aí tu pegou, eu falei Não, não, só pode ir, pode ir, minha mãe tava me ligando Ela tava me perguntando, minha mãe não, pô, minha tia, mano, a Cheryl Minha tia, tô com minha tia aqui Aí ela pegou e falou assim, ó, meu filho, tô com AVC Tô com crise de AVC, não sei o que, tô quase tendo infarto aqui Aí meu mano Britz ligou Mano Brax tava todo louco Aí eu peguei e tive que ir Aí eu peguei, liguei pro Uber, mandei mensagem pro Uber lá e fui pra lá, velho Mas aí, essa aqui que é a casa, né? É, essa aqui que é a casa, mano, não tô dizendo nada Tá falando desse cara, parece que falou outra língua pra mim Chega aí, chega aí Ô Batata, tu já apitou teu cabelo de novo? Que isso aí, mano? É, rapaz, pra combinar com a blusa nova Meu Deus, esse cara é todo dia que eu boto uma coisa nova Cês sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Sabe aquele suco tang? Sim É, não, não, rapaz, te ocorra Eita, rapaz Doido, rapaz, brinca comigo não Sabe quem é Bruce Lee? Tu sabe quem é Bruce Lee? Cê, rapaz Meu pai, meu pai Aham Ô, deixa eu falar aqui pra vocês, mano Tava pensando em a gente dar um rolezinho aí Entendeu? Na praia, sei lá, fazer alguma coisa Na piscina, rapaz, tem piscina aí, doido Ah, não, piscina não, velho Eu gosto é de praia Eu gosto de dar role em praia e tal Chamar as mulheres pra a gente ficar na piscina lá na praia, sei lá E tiver as mulheres lá na praia Vamos lá, vamos Será, velho, que tem mulher, doido? Rapaz, será que aquele teu carro não atola, não, sei lá, naquela praia A gente entra logo com teu carro na praia, lá A gente não vai ficar na praia, né, doido A gente vai ficar lá em volta Pra que eu pegar a minha placa ali, rapaz Ah, então tá bom Placa de quê, rapaz? Ah, não, aquela placa Não, meu Deus do céu, vai ser na minha cabeça Esse cara tem cada ideia, mano Negócio de placa, mano É placa pra cima e pra baixo É Meu Deus do céu, mano É terrível, bicho, esses caras Cuidado com o sapato aqui pra não arrebitar meu olho aqui Isso é um furo Pelo amor de Deus, bicho, esse cara tem cada uma Ô, e aí, podemos ir então, ô, batata? Podemos Eu já tô com a roupa, vai pra praia, rapaz Deixa eu botar um boné ali Botar um boné, boné Ih, rapaz, meu Deus Isso é uma moça Esse cara é estranho, meu Deus Esse cara tá muito feio, mano, na moral Eu? Meu amor de Deus, tu tá feio pra pôr tudo Eu que sou feio, esse cara Meu Deus, esse cara não soa no espelho Não, mas não vou nem olhar pra tua cara, senão eu vou Esse cara é doido Olha tua cara também, doido Ah, meu irmão Agora eu vi O cara tá mentindo no sério, viado Eu vou te falar, viu Acabou de me falar que eu sou feio Mas acabou que eu vou ter uma... Afinal, afinal Deixa eu te perguntar uma coisa Cadê as mulheres? Cadê a mulher daquela festa, daquela universidade lá Eu só encontro vocês aí Tu que é homem, cheio de homem em volta E cadê as mulheres, rapaz? Não vi mulher nenhuma, não Ah, meu Deus Não sei se você quer ter o mal, vai Tu tá muito apressadinho, tá muito a foio Tchá, calma que o negócio não é assim, não, filho Tchá, calma Meu Deus do céu Tchá, calma que o buraco é mais embaixo Cadê? Cadê esse cara? Cadê o, meu Deus do céu, o cara não Oi, rapaz, peraí, tô indo Oh, vamos fazer o seguinte Vamos logo embora aí Vamos deixar o Batata aí Depois ele segue nós Vambora, vambora Vambora É, rapaz É, eu tô com uma fome, cara Ô, moleque, eu tô com uma fome aí, véi Eu também não posso ir para o back dance, não Bora lá, Eva Você só doido, você ainda agora Eu tava falando ali, ó Vamos pra praia Vamos É gringo, é gringo, rapaz Sei lá, viado Sei lá, viado Eu tô com uma fome da por, véi É, bora lá, rapaz Aí eu e tu, depois a gente vai no putê Tu me leva lá, se tu me leva lá Vamos no lugar aí, no lugar aí Mano, esses caras são loucos Galera, mano Bora lá, bora lá Só tira teu carro então aí que eu quero ir Porque eu quero pelo menos ir pra minha praia Vambora, gringo Mano, nem se preocupe Ô, mas tu não te incomoda de ficar sozinho não, viado Não, não, não tem problema não, véi Só tira o carro aí, essa Essa jossa dela na frente aí, mano Que eu quero meter Vambora, vambora Mano, eu tô vendo aqui, ó Agora que eu tô vendo ali, ó Os passos ali, ó Tem praia ali embaixo Tem praia do outro lado Mano, vou dar um rolezinho louco, viu Ó lá Mano, mas aquele ali é estranho Eu quero ir pra praia mesmo Pra praia, acho que é só descer a avenida ali Que vai dar certinho, ó Deixa eu entrar aqui E deixa eu entrar aqui E vamos lá, mano Eu vou entrar aqui de vez aqui Aqui, ó Deixa eu sair aqui Esse portão aqui, ó Esse portão aqui Ele tem um negocinho aqui Que a gente só encosta aqui, ó E, ó Pronto E a gente vai Arrasta um pouquinho, mas tá de boa Olha, vamos lá aqui, ó Descendo aqui Ih, meu Deus do céu Só, só vamos aqui, ó Meio complicado aqui esse caminho Mas, tipo, é da hora, entendeu? Ih, ele é cheio de curva E esse carro aqui Ele é terrível Terrível, terrível, terrível Pra curva, mano É, é É muito ruim, mano Muito ruim mesmo Muito ruim mesmo pra curva, cara Deixa eu só quebrar aqui a direita Ixi Mano, o cara me deu uma fechada louca ali, hein Deixa eu descer aqui Ih, caramba Vou descer com tudo aqui Deixa eu logo cortar esse cara aqui, ó Esse cara aqui tá tirando, mano Ó Já cortamos como Tem que dar uma diminuída aqui nesse carro Porque esse carro, às vezes, ele dá uma puxada Olha, ó Tô aqui já como 100 Eita Cento e poucos km por hora Isso aqui, ó Tá derrapando um pouquinho Por causa dessa mudança de clima Aí, ó Neva e fica claro Ixi, o cara deu uma cacetada aí, ó Sai daí, tiozão Eu, hein Neve e dá uma cacetada Neve e dá uma cacetada Olha, ó Pronto Chegamos aqui na praia Só que a praia, ela fica mais lá na frente Né Ixi, mano Que nostalgia Que nostalgia louca aqui, ó Mano, esse aqui é o local antigo que eu morava É quase próximo do bairro antigo onde eu morava Pra quem tava Mano do céu Caraca Brabo agora, viu Eu senti um negócio assim estranho, mano Porque aqui do lado aqui, ó Aqui do lado aqui, antigamente, era onde meus pais moravam Entendeu? Ali embaixo, olha, descendo ali Vou até fazer o seguinte Eu vou até dar uma passada ali Que morava ali antigamente Era a minha ex, a Bia E a Bia, mano Gostei nem de lembrar o que a Bia fez comigo, velho Gostei nem de lembrar Só que se hoje essa mulher me olhar Se essa mulher me olhar de carro hoje Acho que do jeito que eu tô Ela morava bem, ó Era bem em que ela morava E o pai dela era gerente lá da loja do Mano Brax Era o Risadinha Sumiu nunca mais, ó Isso aqui é onde eu morava antigamente Mano, bons tempos Era a vizinha, velho A Bia Mas enfim, velho Deixa quieto aí Deixa quieto nada, mano Vamos fazer o seguinte Ah, vou embora, vou embora, vou embora Não quero lembrar desses momentos assim, antigos Assim que... É dose, mano Vou logo meter o pé aqui Vamos pra praia mesmo lá Pra praia o que mais vai ter lá Vai ser coisinha nova pra gente ver Então só vamos Ó, tamo aqui já chegando na praia Não entendi até agora por que que o gringo lá doido lá E o Batata Deram um fora em mim aqui Deixa eu só Fazer aqui a baliza como Daquele jeito, mano Essa baliza aqui eu vou te contar, viu Ó, deixa eu estacionar o carro aqui Estacionar o carro logo de ré aqui, ó Pra ficar Em ritmo envolvente Deixa eu estacionar aqui Pronto Estacionei aqui Ixi, eu subi um pouquinho meu fio Calma aí Deixa eu ir um pouquinho pra frente aqui E ficou um pouquinho torto Quase nada Deixa eu botar aqui Pronto, acho que agora tá Mano do céu Vai ficar assim mesmo o carro Tô nem aí Mas, ó Se liga só Olha só Olha só esse solzinho, cara Olha aí, ó Que delícia, mano Eu vou... O que é isso aqui que tá escrito aqui? Bem-vindo à praia PPP Pra não acender fogueira Proibido cachorro E... Ah, deixa quieto, mano Eu venho aqui só pra tomar um banhozinho aí, ó Uh! Demais, maluco Vamos lá tomar esse banhozinho de mar, compadre Oi, ó O mar deve tá gelado Que meu amigo Ó, moleque, cadê a galera aí Já do surf aí, ó Falei aí, galera do surf Beleza? Só na goma aí, ó E aí, novinha Tranquilidade? Ó, gordão aí Com as tentas pra fora aí, ó Eu, hein Ai, ai Caraca, velho Entrou um pouquinho de água Uh, meu Deus do céu Mas tá demais essa água Olha isso aqui, mano Essa água aqui tá demais Vamos lá Vamos nadar um pouquinho aqui, ó Vamos ver se dá pra mergulhar Uh! Uh! Ah, que delícia, mano Que delícia de água, cara Mano do céu Deixa eu mergulhar um pouquinho mais aqui, ó Deixa eu dar mais um mergulho aqui Daquele jeito Como? Ai, cara, que delícia, mano Olha lá O pessoal passando cachorro Mano, hoje o dia tá muito, muito, muito bom, cara Muito bom mesmo Olha isso aí Caraca, mano Caraca, melhor dia Da cidade hoje, ó E tá gelado demais a água aí, ó Eu tenho que aproveitar Porque vai que amanhã amanhece tudo nevado Tudo com neve E aí, como é que fica? Ah, Deus Olha o cachorrinho ali, ó Deixa eu falar cachorrinho ali Ih, o cachorrinho foi embora, ó Tá brincando ali com o dono Deixa eu voltar aqui pro carro aqui, mano Deixa eu voltar pro carro aqui Que hoje o mar tá demais, mano Cadê? Onde é que fica o carro aqui? Acho que tá pra cá, mano Tá ali, ó Na frente ali, ó Na goma Ó o pessoal ali, ó Tirando foto do cara, rapaz, aí Tirando fotinho Tá certo, ó Deixa eu voltar aqui de vez aqui, ó Tá aqui o carro, mano Mano, pior que eu tô todo sujo de água Pior que eu não tenho nem como eu começar a andar Se eu entrar no carro agora vai dar problema, bicho Vai dar um problemão Eita Esse carrão aí Então é doido Os caras vão estacionar aí O pessoal vai aproveitar a praia, né Mas só que eu achei estranho dia de semana Pessoal Ai, meninas A minha coisa tá até doendo de ontem A noite foi terrível Ai, amiga Peraí, peraí Eu não acredito Não acredito nisso A noite foi terrível ontem Não acredito nisso Uma oreca Ah, não Peraí Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ô, 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 Britney Ai, meu Deus Tá bem, então Vamos embora, amigas Não, não Calma aí, calma aí Calma aí Meu Deus do céu Ô, Britney Oi Mano Calma aí, Britney Carro lindo Carro lindo Você entra aqui Ô, calma aí, Britney Britney, calma aí Desce aí Desce aí Nossa, esse carro tá muito lindo Eu, hein Carro lindo Carro lindo Carro lindo Ô, rapaz, ô, Britney Ô, Britney Ô, Britney Oi Mano do céu Quem são essas duas São gêmeas, Britney São minhas amigas É, mas elas duas São irmãs São gêmeas Você parece muito, cara Olha aí Sim, olha lá Olha que popozão, moreca Caraca Mano, deixa quieto Deixa quieto Ô, Britney Deixa eu te falar, mano Mano, isso é uma tentação Cadê a tua amiga, a Bruna, hein Que eu nunca mais ouvi ela Ai, meu Deus, moreca Você é chato, nojento O que foi? Como assim, nojento? Tô perguntando da tua amiga Que nunca mais me ligou Ai, três mulheres gostosas Aqui na sua frente Você perguntando da Bruna Ai, meu Deus Vou até chamar Vou até chamar Vou até chamar a menina Pra ir embora Não, não Ô, meu Deus do céu Meninas Tá na hora de ir Vamos, vamos Tô cansado Ô, peraí Ô, Britney Deixa eu te falar Oi O negócio tá complicado aí, né, Britney? Ah, é porque ela Ela tomou muito hormônio Tá com a vozinha Ela tomou o que, rapá? Ah, tomou um negocinho Lá, perocada Perocada Perocadina Ah, tá Peraí, rapaz Ô, Britney Tu não tem roupa de banho, não? Pra gente tomar uma boazinha De piscina, de mar? Ai, não Eu não queria Eu só queria trazer elas aqui Porque elas são novas na cidade Qual é o nome dela Que tu nem me apresentou direito, Britney Uma é Chanaína E a outra é Julieta Julieta Ô, quem é essa aqui? Essa aqui tá fazendo yoga Qual é o nome dela? Chana Julieta Julieta, é? Oi, Julieta Deixa eu te falar Tu quer Me chama de Julie Julie, né? Ô, vamos tomar banhozinho de mar Tá cedo ainda Ô, Britney Ô, gatinho Você pode me chamar de Chana, viu? Piscina Ai, eu preferi uma piscina Uma piscina Uma piscina Mano, mano Vamos tomar banhozinho de mar Qualquer coisa A gente vai ver essa piscina depois Não, banhozinho de mar não Mas eu não gosto muito Eu lavei meu cabelo ontem Ih, rapaz Mas, pô E por que vocês vieram pra praia, então? Se vocês não querem Pegar um cabelo Só pra conhecer Só pra conhecer, né? Bixinha Essa mulher tocou uma cor na garganta Deixa eu te falar, então Vamos fazer o seguinte, então Ô, ô, ô Ô, Britney Mano Ó, vou te falar o bagulho Mano, não Tá bom Ô, Britney Escuta Te liga Vamos lá Pra casa do TJ A nova casa dele Mas, ó Escuta Pera aí Cala tua boca Escuta 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 Não é pra ficar ainda atrás dele Tá escutando Nem ficar infernizando É só pra gente ir lá, viu? Eu prometo que eu não vou fazer nada Que ele não queira Tá bom Então, beleza Me segue aí Segue aí Vamos lá Vamos lá Ô, amiga Amiga Fica Antes de falar Ó, eu não vou poder ir Porque eu vou ter que sair aqui Que eu tenho que vir pra minha casa Que é agora que minha mãe pediu Mas eu Tchau, irmã E você vai embora como piranha? Não, eu pego Olha, tu me mandou na transição no zap Eu queria dar Tá bem, então Ela que vai embora? Essa aqui que vai embora, Britney? É Eu vou Me anda mexendo Eu vou Vamos Tá bom, então Tá bom, então Tchau Valeu aí, irmã Tchau Obrigado, viu? Vou aqui com uma areca Vamos uma areca Eu tô dirigindo, uma areca Que isso? Tu vai dirigindo, Britney? Pode Vai, vai dirigindo aí Tu sabe onde é que fica Peraí Olha a localização aí, ó Botei a localização aí no coisa, entendeu? Tá bem Agora é você que passa massa pra mim, uma areca Meu Deus Seu carro é automático, Britney Ô, deixa eu te falar Não É, sim Ó, eu botei a localização Ô, Britney Eu vou te falar Vou falar um negócio sério aqui pra ti Toma cuidado com esse negócio do TJ aí Porque ele veio me reclamar outro dia Que tu tá indo atrás dele Tch, sai do TJ Eu? É, tu mesmo É, eu tô te falando Tch, sai do TJ Porque o TJ é comprometido, entendeu? Ele é um cara que é compromissado, entendeu? Ai, eu sei Aquela piranha daquela dunda É, pois é E olha Aquela menina é muito nozenta Meu Deus Ô, vai devagar, Britney Tu é doido? Vai devagar Ai, esse carro é muito bom E eu gosto de correr É, é rápido Tá, mas ó Te liga, Britney Não vai ficar dando papo torto lá pro TJ Porque depois só vai dar pra mim Ele vai ficar bolado comigo, mano Não vai ficar dando esses papo torto aí Pro lado dele Que isso, rapaz A mulher tá vindo acho que atrás aí A tua amiga aí Deixa eu primeiro botar o carro aqui Calma aí Mano, essa mulher é louca, bicho Ô, Britney Que amiga louca essa que tu chamou, hein? É mesmo É mesmo Para o carro aí Para o carro aí Para o carro aí, ó Encosta aí Pode parar, pode parar Pode parar Eu vou descer do carro aqui Calma aí Eu vou descer do carro Ô, carro legal É, carro legal, né? Ô, deixa eu falar aqui, ó Segue aí vocês duas aí Deixa eu te mostrar aqui a casa Aqui é a piscina Isso aqui é a piscina? Não, que isso aí é a piscina, mano Ô, meu Deus Segue aí, segue aí Nossa, eu quero ir lá dentro Ver como é que é Já, já tu vai, Britney Já, já tu vai Ver como é que é o seu quarto, Moreca Meu quarto? E tu quer fazer o que no meu quarto, Britney? Não sei Vamos lá, Moreca Mano, mas essa tua amiga Eu vou te contar, viu, Britney? Ai Caraca, bicho Que isso? Meu Deus do céu Moreca, Moreca Deixa eu te contar aqui Deixa eu te contar, Moreca Fala aí, fala aí, Britney Escuta, ela era sapatão, entendeu? Ela era Ela era sapatão Mas agora ela é mulher De vez em quando ela dá o mais Deixa de papo torto Não, não Deixa de papo torto aí, Britney Tá inventando história aí Não Não, deixa de papo torto aí, Britney Tá de história aí Ixi, tem uma galera ali Será que é amigo dos caras, mano? Vou pular aqui na escada Vai pular na escada? Cuidado, minha filha Eita, rapaz De barriga no chão Ai, eu vou pular de roupa e tudo, ó Vai pular Eita, não tá, rapaz Essa mulher é tão doida Deixa eu pular aqui também, ó Tipo, ai E aí, menino? Como é que tá aí? Tá curtindo aí? Eita Mareca, quem tem esse pessoal aqui? Oi Deixa eu te falar Oi, oi, oi Deixa aí, isso aí Amigo do pessoal Deixa aí, ó Estou até falando aí pra tu sair daí, ó Afasta daí, ô Britney Deixa de ideia aí, ó Não me chama de piranha não Calma aí, calma aí, calma aí, ô Britney Deixa de ideia aí Dessa mulher de sensação aí, ó Olha aqui, gatinha Oi, fala aí, fala aí Ixi Ixi, ela deu uma camboleta debaixo da água Eita, rapaz Eu vou te falar, viu? Eita Nossa, pera aí, menina Pera aí, ó Pegando aqui na minha perna Eita, calma aí, calma aí Ó Dano nada Pô, pegando aqui na minha perna, ó E saliente Rapaz, rapaz Eu vou botar essas mulheres lá pro quarto lá, velho Deixa eu subir aqui, ó Deixa eu subir aqui, cadê? Ai, vambora Ô Britney Cadê a Britney, mano? Ô, deixa eu te falar Eita Mano, essa mulher virou peixe, pô, aí, ó Caraca Ô Britney, deixa eu te falar E aí, tu quer dar uma olhadinha na casa lá dentro? Dá uma olhadinha Ai, com certeza Chama lá tua amiga pra ir lá com a gente Chama lá ela Vamos lá, amiga Vamos, eu quero tomar um banho agora Ai, lá no quarto do Mareca tem banheira Tem, tem banheira Vambora, vambora Segue aqui, ó Vixe, rapaz Meu Deus do céu, aí Oi Eita, rapaz Cuidado Eita Passou por cima da tua amiga, você é louca Levanta aí, Britney Levanta aí Ai, tropecei, Mareca Vem aqui, vem aqui, vem aqui Deixa eu te falar Passa metendo Oi E Britney, faz meu esquema aí com essa tua amiga aí, pô Não sou com ela comigo também, Mareca Aqui contigo, Britney Você é até doida, tua amiga não vai gostar de isso Vai dizer Meu Deus do céu Calma aí que eu tô me tremendo todinho aqui, ó Meu Deus, olha como é que eu fico aí, ó Ou as duas ou nenhuma Ai, olha como é que eu fico aí, ó Ai, meu Deus Pera aí, calma aí Ou as duas ou nenhuma, Mareca Rapaz, eu não sou Eu não sou Eu não sou de fazer esse tipo de coisa, não, Britney Eu sou Ah, nenhuma? Tá bem, então Que nenhuma, Britney Mano do céu, mas que raiva, velho Vou te contar Mano, faz o seguinte Segue aí, segue aí, Britney Segue aí, segue aí Ou faz duas Cadê tua amiga? Cadê tua amiga? Tua amiga já entrou essa intrometida? Tá por aí Cadê ela, velho? Cadê ela? Ela não tava aqui na gorinha? Amiga! Ela já entrou, ela entrou Ela já entrou Como é que ela entrou, rapaz? Essa mulher tá ficando doida Pera aí, deixa eu entrar aqui também aqui Deixa eu ver como é que é esse negócio aqui, rapaz Essa mulher tá ficando doida Cadê? Cadê ela aqui? Nossa, amiga Para com isso, tá na cara dos outros, amiga Calma aí, Britney Calma aí, deixa o teu amigo aí Olha lá, não vendo Nossa, quem é esse quarto aqui, Mareca? Esse quarto aqui é o meu, Britney Esse quarto aqui é o meu Ai, muito brega Não quero, não Ai, eu vou tomar banho Nossa, que pequenininho Meu Deus do céu No outro banheiro Calma aí, calma aí Calma aí, a casa é grande Não vai te perder aí não, menina Olha aí, ó Meu Deus do céu, rapaz Essa mulher é doida Vamos ficar rodando pra cima e pra baixo Vamos ficar rodando aqui que nem doida Ô, cadê tua amiga, rapaz? Não sei, Mareca Tô me perdendo aqui também Nossa Oi Ai Que isso, rapaz? Ai, eu fiquei aqui embaixo, Mareca Eu não sabia que tinha Calma aí, tem um vão aí, doida Desce aí, caraca Meu Deus Deixa eu descer aqui Senão eu não vou fazer Vamos destruir essa casa aqui, bicho Aí Cadê a tua amiga, Britney? Nossa, minha sala de cinema Pera aí, Britney Pera aí, Britney Meu Deus do céu Ai, Mareca Meu sonho é fazer algumas coisas na sala de cinema Calma aí, Britney Calma aí Aí também já é demais, né, filha O quê, Mareca? Não é que você é não, eu, hein Ih, tá tirando Ah, vai nessa então, doidona Eu, hein Cadê? Eita, o que foi isso aqui? Rachou aqui o vidro? Que isso, rapaz? Eu já tava assim Meu Deus do céu Já tava assim, Mareca Eu vou pedir pros caras consertarem isso aí, cara Ai, Mareca Oi Cadê você? Eu tava indo ao banho Aqui Ai, meu Deus Caraca, caiu lá embaixo Nossa, você tá fedendo Ai, eu já lavei tudo Nossa, a pista de boliche Tem uma pista de boliche, entendeu? É, eu vou correr aqui Nossa, Mareca Nossa, essas bolas de basquete aí, Mareca São grandes, né, essas bolas aqui, ó Nossa Os tamanhos delas são tamanhos sete aí, as bolas dela Vocês tem um bolão, Mareca É, gente, tem um bolão Vamos, eu vou pro quarto Calma aí, meu Ai, também vou assim Acabou de chegar, essa mulher tá coisando aí Vamos lá, amiga Você não quer assistir um filmezinho aqui, não? Aqui um filmezinho é da hora A gente sentar aqui pra assistir o filmezinho Que tal? Deixa eu comer essa mesa aqui Comer a mesa? Ela falou que ia comer a mesa Ô, desce daí, ô, garota Pera aí Desce daí, rapaz Essa mulher é doida, rapaz Pera, eu vou te dançar Que, que, eita, rapaz Meu Deus do céu Que é isso, cara Bicho, mano Do céu Caraca, essa mulher tá ficando Cadê, ô, Britney Cadê a Britney, bicho Cadê a Britney, mano? Eu não sei Mano, a Britney sumiu, velho Isso que é a minha preocupação, velho Cadê, cadê? Nossa, ela ainda vai ver a minha dança Eu tô vendo a dança, meu novinho Meu Deus do céu Britney, faz o seguinte, Britney Eu vou Fica aí com tua amiga aí dando uma voltinha Eu vou tirar um cochilo aqui Que eu tô cansado, velho Já chega pra gente Nossa, que saco Se vocês quiserem, ó Fica aí no coisa aí, entendeu? Vão assistir a televisão Tá bem, tá bem Vão brincar aí Fica à vontade aí Mas, ó Se o TJ olhar vocês Não diga que eu coloquei aí você aqui dentro Diz que vocês que invadiram casa Tá bem Ô, garota Desce aí, garota Eu vou pro meu quarto, com licença Essa mulher Vai no banheiro aqui Usa o banheiro Vai, vai Usa o banheiro aí, meu Que problema não Usa aí Rapaz, eu vou te contar Só eu, hein Vai tirar um cochilo aqui Essa mulher aqui Tá usando esse banheiro Ah, deixa eu meter um cochilo aqui, ó Amiga, segura ele, amiga Calma aí, calma aí Eita, que isso aí que vocês tô fazendo Calma aí, calma aí Deixa eu apagar a luz aqui Deixa eu apagar a luz aqui Deixa eu apagar a luz Meu Deus do céu Que eu tô fazendo hoje Pera aí, tira a mão daí Tira a luz aqui Tira a luz Obrigado.